Certo, vou botar a tela aqui, pra galera a gente ver Só vê você, né? Ó, fala galera, aqui quem tá falando é o Eric e hoje eu estou aqui junto com o Gabriel Né, Gabriel? É, é Gabriel Oi Fala pra galera aí, já deixar o like já no começo do vídeo É Tá um like, pessoal Tá um like Ó, é Aqui, a Cariana aqui tá falando assim, ó O que? Lute para... Sempre Lute para sempre Lute para sempre Eu acertei na mosca Eu acertei na mosca Peraí, eu vi um vídeo aqui, eu vi um vídeo de alguém jogando Eu vi que eles tinham um labirinto secreto Labirinto secreto Eu vi um vídeo Tá bom, então vamos lá, um labirinto secreto Tá bom, vou prosseguir Não é, não é ali dentro Tá bom, mas espera aí, espera um pouco, espera um pouco Eu te perdi, eu te perdi, Gabriel Aqui, ó, vem da cachoeira Do lado da festa Não é ali É um... em... qual... fala a diferença do negócio O lugar tem uma cachoeira e é do lado... ah, já achou, já É do lado daí? É do lado daí? Do lado, daqui É do lado... é... daqui onde eu tô? Você tá me vendo? Tô Ó, eu vou tacar um monte de shuriken aí Peraí, peraí, não, 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 não Pega um pulinho Faz assim Não é nessa cachoeira Que tem uma caverna aqui não É aqui Olha Cachoeira secreta Eu sou esperto De você grudar na parede Eu sei Caraca Que muito manero Ah não Pera ai Tem outro labirinho secreto Ah não Cadê você Filha da mãe me matou Vai dar o que Gabriel Você vai fazer o que Eu tenho lá em cima da árvore Galera Se você não é inscrito Já se inscreve Curte ai o vídeo Também Escreve no canal do Gabriel Que ele também tem um canal É óbvio Ele ainda precisava Alguns vídeos E tal Então Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Vai ter vídeo de mini world Vai ter vídeo de tudo Ah mini world Bom master Roblox Roblox Tem muitos jogos Que eu vou fazer Pra vocês React O que Gabriel? Não sei Não sei Gente Quem sabe o que é o ret Escreve ai nos comentários Eu não sei o que é o ret React É quando as pessoas veem os vídeos De outras pessoas Escreve ai nos comentários Qual que é esse desenho Filme ou animação Não É quando eu tô fazer O ret É quando algum Ai morri É quando o youtuber Fica vendo O vídeo de outra pessoa Ah quando o youtuber Vê o vídeo De outra pessoa Tá Agora que o Gabriel Valor não adianta Agora você vai Valor não adianta Mas certo Então Gabriel Já vou aqui Treinando já Vou ficar aqui Treinando Ué Pera aí galerinha Antes Antes da gente treinar Tem uma coisa Se você Encontrar esse jogo É ninja assassino Se você Encontrar esse jogo Ó Se você quiser A espada de madeira É pra você Treinar Tem uma espadinha Com mais Com duas espadas Assim Assim ó Parece um X É As partes Que vão de level A Shuri A gente já sabe O que a Shuri quer Mas É Quase todo mundo Né Gabriel Quase É quase todo mundo Se você For treinar Você fica Em um lugar Muito escondido Ou se você Achar um cabelinho Se você quiser Bota nos comentários Pra gente treinar Ó Tipo assim Se vocês Tipo É Achar esse jogo Certo Gente Você tem que Escrever Assassin Tá Assassin Assassin Não Assassin Tá Assassin Aí vocês vão achar Um jogo de ninja Que é Que tipo Vai ser esse daqui Que a gente tá jogando Vocês vão começar Com essa roupa Que eu tô aqui Não que o Gabriel Tá Eu só não sei Se vocês perceberam Que o Gabriel Tá com uma outra roupa Você me achou Tô Certo Então É Vamos treinar Vamos Ai Peraí Pronto Daqui a pouco Daqui a pouco A parte mais grande Peraí 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 Depois a parte mais grande A gente vai ter que tirar um PVP Ah Isso aí No final do vídeo A gente vai fazer um PVP Dá um like aí Dá Já Começa Dando um like aí Ó É Ó A meta é Cinquenta Mil Likes Cinquenta mil Likes Cinquenta mil Likes E tal Trezentos mil Likes Ó Agora sim Gabriel Trezentos mil Likes Hein pessoal Ele quer que vocês deixem o like Até trezentos mil Essa vai ser a nossa meta E missão também Por mim É a missão Que vocês tem que fazer No vídeo Ô Gabriel É Gabriel Tudo bom? Gente velho Apareceu uma coisa aqui na minha tela Apareceu uma coisa aqui na minha tela Não sei o que aconteceu Apareceu uma coisa aqui na minha tela Não Alguma coisa aqui vermelha Certo Então Vem aqui Vem Vem aqui em cima da água Vamos parar de treinar Gabriel Eu quero Quero Fazer as coisas Tá Não Vamos tirar um PVP mesmo Tá Ó Três Dois Um e Ai Ai Não Não gostei Isso Eu Não Gostei 1 a 0 1 a 0, tá Agora você vai tomar, Gabriel É só por causa de você tá um level mais alto que eu Você joga isso mais Então que level que você tá Gabriel, cadê você? Vem aqui, vem aqui, Gabriel Cadê você? Cadê você? Eu tirou o shrieker em você Ai, cara matou antes Ah, fui aí, fui aí Ah tá Eu fui matar um cara loiro aqui Ah, socorro Socorro, eu tô matando uma pessoa aqui Correu Gabriel, não adianta mais a gente fazer o PVP É, a gente já fez, né Tem 1 a 0 Ó, na próxima vez que a gente for jogar esse jogo aqui, Gabriel Aí você vai ver Se a galera não deixar o like, a gente não vai botar Aham Cês tem que deixar o like Quanto mais deixar o like, mais vídeos a gente vai trazer A gente vai trazer uma série E vai ficar botando Pra ter sério no meu canal Pra ter sério no meu Aí vai botar a dúvida Pra vocês não se confundirem É isso aí Ó Galera Ó Ó Esse daqui É o final do vídeo Galera VVP Vocês É Se já perceberam que a gente já fez o PVP Os negócios É E se quiser que a gente traga mais vídeos novos Já sabem Vai no nosso canal Pra assistir todos os vídeos Então Falou, galera Tchau 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 Tchau